Olá amigos, aqui estava eu pronto para falar sobre socialismo e fazer meu segundo vídeo. Vocês viram no vídeo anterior o quanto tinha de café com leite, né? É, é só falar do socialismo que você perde leite. Derrubei tudo no meu colo, em cima do teclado, meia hora para limpar essa desgraça, cara. Ai, ai, se isso não é um sinal da Matrix, para dizer para a gente que socialismo só serve para roubar leite, eu não sei o que é. É difícil no nosso país falar sobre política, porque são todos muito miseráveis. É uma população muito miserável, 90% consegue menos de R$1.500 por mês e vive na miséria, basicamente. Então hoje você ter o que você comer faz parte de ser da elite brasileira, faz parte dos mais ricos, é só ter o que comer que você é um dos mais ricos do país, cara. Se você tiver um carro ainda, um emprego, meu Deus, você deve ser mega multibilionário. Então, no nosso país, o socialismo, ele se aproveita de nossa nobreza. Ele fala para as pessoas, a gente precisa investir em educação, sempre vai ter um político desse, vocês sabem. Político que aparece prometendo educação. Político que aparece prometendo saúde. O outro promete previdência. O outro promete não sei o que, promete, promete, promete. Tá, interessante. E aí a esquerda sempre vem e fala o seguinte. Nossa, nós temos que ajudar os pobres. O socialismo existe para ajudar os pobres. Temos que dar condições iguais a todos. Temos que ajudar a todos. Ah, tá legal. Como é que vai funcionar isso? Ah, então, a gente vai investir em tudo que é possível e vai ser legal e todo mundo vai ter direitos iguais? E como é que vai ser isso, né? O gato é um pouco exaltado aí, tomou um pouquinho de café. Ai, coitado, tá ligadaço. Ai, ai, vai estar aqui o sistema. Querendo que nós votemos em socialismo. Por quê? Porque eles querem nosso leite. Simples assim. Você pergunta. Quem que vai votar? Quem que vai votar é o pobre. Miserável, tá? Ele vai votar porque quer mais saúde, quer mais educação. E aí como é que vai funcionar? Não ouvi essa resposta dele. Ah, a gente vai ter que cobrar impostos. Vai ter que aumentar os impostos. Ah, então não existe educação de graça. Não existe saúde de graça. Alguém vai ter que pagar essa conta. Quem que vai pagar essa conta? Ah, é o leite que vai pagar essa conta. É o leite. É o pobre. Se tem imposto sobre arroz, se tem imposto sobre leite, se tem imposto sobre pãozinho, meu amigo, é o pobre que vai ter que pagar tudo. Tudo, tá? Vai ter que pagar tudinho, toda a conta do socialismo. Pra se ajudar depois. Então aquele pobre que mora em favela vai lá comprar um leite. Tem que deixar um leite na mão do Estado. Vai comprar um pão, tem que deixar um pão na leite do Estado. Aí depois o Estado vai pegar esse dinheiro. Vai ter um monte de escândalo de corrupção. E vai falar, olha, eu tô te devolvendo aqui numa escola. Tô montando uma escolinha aí pra vocês. Quantos alunos vai ter por aula, por sala? 50. Só 50 alunos por sala. Ai, que merda, hein? Quem paga a conta do socialismo é o pobre. É por isso que ele se auto-perpetua. É perfeito. É um mecanismo perfeito. Você precisa de pobres pra ser eleito. Depois que você é eleito, você mantém os pobres pobres. Assim eles vão ter que botar em você de novo. Vão ter que pedir, ah, a gente tá muito pobre, a gente precisa de mais coisas agora. Quanto mais você paga, mais coisas eles vão precisar. Então é um fato. Sem pobreza, sem pobreza não vai ter esquerda. Sem socialismo não tem esquerda. É simples assim. Se as pessoas estiverem bem na vida, um cidadão bem na vida, ele não vai precisar de nada. É por isso que a esquerda morre de inveja e cobiça e mil outros pecados diferentes, cara. Porque eles querem tudo, mas eles não querem trabalhar pra nada. E depois eles são roubados achando que estavam sendo bens. Então nós vemos pessoas como o Gregório Duvier, o Cauê Moura, o PC Siqueira. As pessoas declaradas da esquerda, eles não compreendem que não são eles que vão ajudar a esquerda. Eles falam, ah, que bonito, eu acho que a gente ganha bem. A gente podia ajudar os outros, é por isso que eu votei no Lula. A desculpa do Cauê Moura. Cara, se você é rico e quer ajudar os pobres, sinta-se livre. Sinta-se à vontade. Ninguém tá te impedindo. Ah, mas eu tô mais preocupado aqui. Batei aqui, comeu churrasco. Quer que o político cuide. Ah, o político. Você quer que o político cuide do pobre. Que burro, cara. O político não tem que cuidar de ninguém, não, cara. O político tem que cuidar da fronteira, cuidar da sua segurança. E no máximo isso. E no máximo isso. Tá? Então, tô triste aqui com o socialismo. Tô triste aqui com o meu café que foi embora. O gato tá meando louco ali. Chapado de café. Que espalhou pelo quarto inteiro. E é isso. Então, nos resta a revolta contra o socialismo. Sem pobreza, sem esquerda. Até a próxima. Tchau, tchau.